Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Acho que vocês já devem estar ficando enjoados de ver a minha cara, né? Mas tem muita gente legal pra trazer aqui. E o assunto de hoje é o turismo acessível. Eu vou conversar com o Ricardo Simuzakai. Quando ele entrar, eu vou perguntar pra ele se esse é a forma correta de pronunciar o nome dele. Mas eu acho que é. Deixa eu ver se alguém entrou. Ricardo entrou. Falando nele, ele entrou. Peraí que eu vou colocar você, Ricardo. Como é que eu vou... ...se adicionar? Só você sentar agora. Ricardo? Olá. Aê, deu certo. Cada vez eu tô ficando mais craque nesse negócio de adicionar as pessoas aqui. Agora, cada vez é mais rápido. É, que bom. A prática faz a perfeição. Com certeza. Oi, Zé. Deixa eu ver quem entrou. Oi, Fábio. Oi, Audrey. Daqui a pouco o pessoal vem entrando. Boa tarde, doutora Marta. Vamos que vamos. Acho que logo, logo dá oito horas, daí a gente já começa. Tudo bem. O importante é estar com uma conexão boa. Gente, vamos colocando o coração aí para as pessoas serem notificadas. Você vai pegando o jeito com a live logo. Logo, quando você começar a fazer também, você vai pegar o jeito. Porque você viu que é super fácil, né? Pois é. Preciso aprender também. Também quero aprender. Eu não sei. Eu nunca comandei uma live, né? Eu só participei. Ah, mas é legal. É legal comandar também. A mesma coisa que participar. Eu vou ser bem sincero. Comandar eu acho até mais legal do que participar. Porque você acaba aprendendo, assim, muito mais. Sim, sim. Isso dá para chamar, né? Pessoas que têm outros conhecimentos para compartilhar. Isso é muito bom. Com certeza. Vamos começar. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por ter aceito o meu convite. Falar de um assunto tão legal. Porque todo mundo gosta de viajar, né? É isso aí. Por isso eu quis entrar nessa área, né? É um ser no mundo que não gosta de viajar, né? Mas, assim, eu vou começar com a primeira pergunta que sempre eu pergunto para as pessoas que eu convido aqui. Como se originou a sua deficiência? Eu levei um tiro no Sequestro Relâmpago em 2001. Daí, a partir daí, antes já era adulto, né? Então, foi quando eu tinha... Logo depois que eu tinha voltado do Japão, né? Que eu fui para o Japão trabalhar ali. Um mês e meio depois, eu voltei dia 28 de fevereiro de 2001. Dia 17 de abril, eu fui visitar uns colegas lá no aeroporto. No aeroporto de Congonhas. Naquela época, eu não tinha carro, não tinha nada. Eu estava voltando para casa a pé, assim. Mas eu devo ter mexido em uns dólares lá no aeroporto. O aeroporto é um lugar meio perigoso, assim. Tem quadrilhas. O pessoal viu e mandou me pegar lá fora. Daí, eles armaram uma emboscada. Pegaram, me colocaram no carro. E a gente estava indo para o caixa eletrônico. Mas como eu não tinha exatamente... Antes de ir para o Japão, eu tinha fechado minha conta no banco. Quando eu voltei, eu só reabria a conta. Não tinha praticamente dinheiro. Então, daí a gente estava indo para o caixa eletrônico. E eu não ia ter dinheiro para retirar. Aí, eu pensei... Falo assim, pensei, mas isso daí são coisas de segundos, minutos. Você tem que fazer decisão muito rápida. Eu falei, esse pessoal é muito louco. O negócio, eles já fazem maldades para você. Mesmo conseguindo o que quer. Se a gente chegar ali e não tiver dinheiro, acho que a coisa vai ser pior. Eu falei, eu vou fugir agora. Quando o carro parou no semáforo, eu abri a porta, fui sair correndo e eles atiraram. Nossa, que situação tensa. O fato em si, acho que ninguém vai achar isso legal, muito assustador. Mas eu falo que adquirir a deficiência foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. O amadurecimento que isso me trouxe foi muito grande. Então, eu sou mais feliz do que antes. Eu não tiraria... Se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás na minha vida, eu não tiraria isso da minha vida. Porque eu não acredito que caminhando na mesma onda que eu estava, com a mesma cabeça que eu tinha, eu... A gente nunca sabe, mas eu acho que não seria... Eu estou feliz. O problema, então, não é esse. O problema não é estar numa cadeira de rodas. É a maneira como você consegue lidar com as coisas. Falaram, assim, que amam a gente no Insta aqui. Eu não lembro o nome da pessoa que falou. Amam a gente no Insta e o nosso engajamento. Acho que você conseguiu dar ideia também. Mas, enfim, é o que muitas pessoas falam. Ah, mas você quer voltar a enxergar? Ricardo, você quer voltar a andar? Ah, muitas vezes as pessoas não entendem que... Assim a gente está vivendo e é assim que a gente gostaria de continuar vivendo, sabe? Não é toda essa dificuldade que as pessoas acham, sabe? É mais ter fã de adaptação. É, o pessoal às vezes fica com essa imagem muito... É claro, a gente tem dificuldades, mas até aí... Quem não tem dificuldades? Com certeza. Tem gente que tem dificuldades que anda, vamos dizer, e tem dificuldades piores que eu. Então, por exemplo, eu estava no carnaval aqui em São Paulo, esses blocos de rua, e um dia era um... O negócio estava bem fraquinho, assim. E daí tinha um grupo grande de pessoas ali que eles estavam abordando pessoas ali para fazer oração. Era um... E daí eu fui abordado por cinco grupos ali, né? E quatro desses grupos, eles... Quando eles começaram a fazer... Eu deixei o pessoal fazer oração para mim. Falei... Nossa, a gente pode fazer oração para você? Falei... Tudo bem. Pode fazer. Aí eles começam a fazer oração para que eu volte a andar. É, Deus tem que curar, né? É, porque eles acham que isso é um grande... Uma grande coisa ruim na minha vida, acho. E que isso deve ser revertido. Falei... Não, exatamente. Não, não. Eu não vou dizer que eu não gostaria de andar. Não. Eu... Com hoje, com minha cabeça, sim. Mas também eu não fico atrás disso, assim. Eu não preciso exatamente... Eu tenho tantas outras coisas que eu quero fazer. Quero ampliar meu trabalho e outras coisas. Eu não estou atrás de voltar a andar, não. É, isso aí... As pessoas não entendem. Isso não é um fator definitivo, né? É só um... Não é algo que te impeça de fazer as coisas, né? Isso é... Não, não. De jeito nenhum. Eu faço tanta coisa. Assim, então... A deficiência não é uma coisa... É um fator limitante. Sei lá. Até pode ser para alguma coisa, mas eu falo... Eu vejo muitas pessoas, até no começo, assim, que ainda não tiveram aceitação da deficiência. Falaram, ah, eu não posso mais andar de bicicleta, então eu não posso mais fazer, sei lá, alguma coisa. As coisas que eu usassem... Tudo bem, eu não posso, mas tem tanta coisa para fazer. Eu não vou andar de bicicleta, mas vou fazer um monte de coisa. E eu acredito que eu vou... Eu nunca vou conseguir fazer todas as coisas que eu quero. Tem tanta coisa boa para fazer. Com certeza. Com certeza. Mas, assim, como surgiu o seu interesse por atuar na área do turismo acessível? Você já gostava de viajar antes de ter a deficiência? É, eu já gostava de viajar, só falando assim, o pessoal me conhece bastante pelo turismo e ainda é uma marca muito forte. Mas eu já estou ampliando e não exatamente trabalhar só com turismo, porque eu vi que não é só no turismo que precisa de acessibilidade. E também eu não trabalho exatamente com viagens. O pessoal também pensa muito, então vem pedir para eu organizar viagens. Falar, não, eu faço o seu trabalho com consultoria, cursos, palestras. E agora o turismo ainda vai ser uma marca muito forte para mim, que eu tive uma experiência muito grande e vou continuar trabalhando. Mas isso, eu não vou ficar só no turismo. Vai ser turismo, empresas, escolas, isso. Então, minha atuação agora vai ser bem mais ampla para poder ajudar muito mais gente. E a questão é que, assim, antes da lesão, eu já passeava, viajava bastante. Então, depois que eu fiquei cadeirante, assim, eu tive, eu falo que eu não passei por depressão. Eu aceitei, ali no hospital mesmo, eu aceitei minha condição e falei para mim mesmo, assim, Se eu vou ficar, assim, na cadeira de rodas para o resto da vida, eu quero ser feliz. Então, eu quero ver como eu posso ser feliz assim. Então, eu comecei a ir atrás das coisas boas da minha vida. E uma delas era passear e viajar. Aí, então, eu comecei a ver isso, mas isso para mim. Como eu posso ir para o teatro, cinema, daí ir para alguns lugares. Uma coisa que me ajudou bastante foi o esporte. Acho que as primeiras viagens, assim, foi a competição. Para a competição, eu jogava tênis de mesa. Então, fora que o esporte também, você conhece pessoas, às vezes pessoas já mais experientes, né? Em cadeira de rodas, ali, que te dão incentivos e te ensinam muitas coisas. Então, o esporte foi uma coisa muito boa. E daí, eu comecei, então, a ver isso para mim. Como eu posso voltar a viajar, isso? E fui fazendo. Mas aí, meus colegas com deficiência, eles começaram a ver o que eu estava fazendo. E começaram a pedir dicas, informações. E daí, algumas pessoas mais experientes, visionárias, vamos dizer. Eles falaram, por que você não trabalha com isso? Fala, não tem nenhuma empresa que faça isso para a gente. E a gente quer, precisa tanto. Daí, eu pensei e falei, nossa, é mesmo. Então, eu vou entrar nessa. E aí, eu achei que eu precisava conhecer mais sobre o turismo, né? Porque até então, eu era um turista. Você trabalhar com turismo é diferente de você ser um turista. Aí, eu fui fazer um curso superior de turismo. Então, me formei, sou um turismólogo. E a questão da pessoa com deficiência, aprendi muito na convivência. De novo, o esporte também me ajudou bastante. Porque ali, você conhece pessoas com inúmeros tipos de deficiência física, visual. E daí, comecei a ser ativo no movimento de pessoas com deficiência. Conhecendo pessoas com surda, síndrome de Down, e tudo. E outros tipos de necessidade, né? Eu queria atender a todos, né? Não só exatamente pessoas com deficiência física, cadeirantes. Porque é um turismo para todos. Então, foi assim. E assim, quando você vai prestar a sua consultoria, dar as suas palestras, qual é a principal dificuldade que você enfrenta, assim, numa empresa de turismo, quando você se depara? Ricardo, nós queremos ser acessíveis. O que está se mostrando de mais errado hoje nas empresas? É, às vezes, as pessoas querem alguma fórmula mágica, assim, né? Então, fala, como, o que um cadeirante precisa? Ou o que um cego precisa? Falei, meu amigo, agora você tem que perguntar para ele. Negócio, porque, apesar, vamos dizer, um cadeirante usar uma cadeira de rodas, e cadeirante não é uma coisa única. Então, cada um tem suas necessidades, assim. É claro que a gente tem algumas coisas incomuns, mas para você fazer um bom atendimento, você tem que perguntar. Que nem cego, tem cego que não tem uma boa... A questão do braile, tem pessoas de baixa visão, que usam bengala verde, tem gente que não gosta. Então, cada um tem suas características, assim. O negócio é você conhecer esse universo e estar preparado para atender de acordo com o que ela precisa. Mas, às vezes, o negócio que você precisa é perguntar para a pessoa, assim. Não tem uma fórmula única que você vai conseguir atender a todo mundo. Com certeza. Ah, Audrey, você que perguntou aqui, podem perguntar para o Ricardo, que eu vou lendo aqui para ele enquanto ele for falando. Eu vou perguntando. Podem perguntar, sim. E é isso mesmo. Isso ocorre também na sua deficiência, né? Porque na deficiência visual, um exemplo, quando eu vou viajar, vem muito. Ah, ele quer isso, ele quer aquilo, ele gosta disso, ele gosta daquilo. Com algum acompanhante. Não sei se você guia a sua cadeira sozinho, se você precisa de alguém. Mas, pergunta muito isso. Trata uma pessoa com deficiência como invisível, né? Muitas vezes, o dinheiro que vai sair do turismo é o nosso. É, questão de atendimento também, eu bato bastante em cima disso daí, porque às vezes o pessoal está mais preocupado no material. Então, da rampa, do elevador, da barra para a pessoa com deficiência física, do braile para o cego. Então, mas não é só isso, né? Você tem que saber bem atender, assim. Uma vez eu fui no hotel, assim, e a pessoa falou, poxa, como é que... Eu estou muito confuso. Uma vez veio uma garota aqui no hotel, e eu fui empurrando a cadeira dela até o quarto, e ela achou maravilhoso, agradeceu. Daí, uma outra vez, veio um rapaz ali, e eu falei, já que a garota gostou, eu vou fazer um erro. Ele falou também, né? E daí, foi empurrar, e ele não gostou. Ele olhou assim, falando, não, deixa que eu empurro sozinho. O negócio, eu falei, mas como assim? O que eu faço? Fala, o que você faz? Pergunte. Fala, você quer ajuda? Você quer que eu empurre sua cadeira? É isso. Eles se preocupam muito mais com a acessibilidade do que com a inclusão, né? Não adianta por campo, por piso, se eles não têm o principal... Muitas vezes, eles... É igual o que eu falo sempre aqui para o pessoal. Muitas vezes, as pessoas têm a iniciativa de ajudar, só não sabem como, né? É, às vezes, eles estão tão preocupados também com a questão material. Eu já vi, por exemplo, em vários lugares, no aeroporto, no museu, que eles colocaram o piso tátil, mas depois, ali, para organizar a fila, eles colocavam aqueles cercadinhos que o piso tátil atravessava, o cercado atravessava o piso tátil. Então, na verdade, não adianta ter o piso tátil se eles não organizarem a fila direito ali e colocarem os cercadinhos ali de forma que o piso tátil fique livre. O negócio, os postes ali com o cercado ficavam em cima do piso tátil. Aqui na minha cidade, tem uma rua que tem um piso tátil que dá na parede, assim. Eu bato na parede quando eu vou... É complicado, sabe? E, assim, internacionalmente falando, como é a acessibilidade nos outros países? Que países que lidar com a acessibilidade, lidar com a inclusão, qual a pessoa com deficiência se permitiu conhecer? É, falar em países, assim, é muito difícil. Às vezes, até mesmo em cidades, assim, o pessoal me pergunta que cidade é acessível ou perguntando de alguma cidade específica, assim, falar, São Paulo é acessível, Rio de Janeiro é acessível? Falei, depende, negócio, vamos dizer, por exemplo, São Paulo tem centenas de hotéis. Tem vários hotéis que são acessíveis, mas não são todos. Você tem que procurar exatamente quais deles vão ser acessíveis. Não é a cidade. A cidade de São Paulo tem muitos recursos de acessibilidade. Mas se você vier pensando, considerando que a cidade é interacessível, você sempre vai... Não existe lugar perfeito. Por mais os lugares lindos e maravilhosos que eu já visitei aqui e lá fora, sempre você vai ter dificuldades, né? E lá fora, às vezes, muitos lugares são bons, mas também não é por ser lá fora que é tudo maravilhoso. Alguns lugares o respeito é maior. Então, Estados Unidos, por exemplo, a acessibilidade é mais aplicada porque as leis ali funcionam melhor. Negócio, a cobrança é dura. Então, uma vez eu perguntei, eu comentei com uma amiga ali, e falei, ah, o pessoal dos Estados Unidos respeita mais a vaga de estacionamento reservada para pessoas com deficiência. Ela falou, é, hoje, quem sabe o respeito já tenha entrado na cabeça. Mas o negócio é que a oficialização, há guardas aí por todo lugar, você pode reclamar ali e você vai ser prontamente atendido. e a multa vai, tipo, três meses do seu salário. Então, o pessoal tem pavor, assim. Bota aí 10 mil reais para quem estacionar na vaga. Você acha que o pessoal vai estacionar? Porque muita gente que estaciona, ela sabe que está errada, mas estaciona. Então, o pessoal, o negócio, o que você está aí no direito, e o que eu já ouvi falar aí de advogados e pessoal do direito, que nossas leis são maravilhosas aí. O negócio é muito... Se elas fossem cumpridas, o negócio a gente estaria num lugar incrível. Com certeza. É o estatuto da pessoa com deficiência, é uma delas. Teorias versus prática é uma coisa gritante. Eu não estaria aqui falando de direito das pessoas com deficiência como vários outros advogados, se a lei estivesse linda, se não tivesse barreira, todo mundo que estivesse abrigado na educação, saúde. Seria lindo, nossa. Mas, assim, em outros lugares, existe a aceitação da pessoa com deficiência mais rápida, né? E creio que é isso. Não sei se você concorda. Existe muito aquela ideia ainda do deficiente dentro de casa, né? Sim. É, eu... Pra mim, assim, o Brasil está num aprendizado. Todo mundo. A sociedade, as empresas, e até a própria pessoa com deficiência. Eu... Assim, como exemplo, eu falo... Uma vez eu postei uma coisa falando sobre a meia-entrada, né? Que a meia-entrada... A pessoa com deficiência tem direito à meia-entrada, mas é só as pessoas de baixa renda. Não é pra todo mundo. Esses lugares que oferecem meia-entrada pra cinemas, teatros, isso é uma decisão própria deles. Não é exatamente uma obrigação. A obrigação só está pra essas pessoas de baixa renda. E daí, alguém veio e falou, é, mas esse negócio, a meia-entrada tinha que ser oferecida a todo mundo, todas as pessoas com deficiência. Daí eu fui falar, eu respondi também ali, falei, mas você acha que a meia-entrada... Por você ter uma deficiência, você tem o direito de ter uma meia-entrada? Eu acho que esse negócio está meio errado, assim, que a gente acaba se rebaixando um pouco. A gente tem que exigir coisas melhores lá atrás, ali. A gente tem que exigir uma educação acessível, que a gente não tenha problemas pra estudar, pra ter cultura, isso e conseguir arranjar um emprego, não ter problemas pra trabalhar, não ter discriminação, preconceito, trabalhar, ganhar seu dinheiro e pagar uma entrada inteira. Uma entrada inteira. É nisso daí. Se não ficar, assim, mendigando por benefícios, isso daí é, é meio que se rebaixar, assim. O pessoal não gosta, o comércio não gosta de gente que fica pedindo benefícios, meia, ninguém vai investir nisso. O negócio, o comércio investe em quem traz dinheiro, mas a gente, a dificuldade, acho que está em outro lugar. A gente não tem que ficar pedindo desconto, a gente tem que ficar pedindo condições de fazer as coisas como os outros. Com certeza. E, assim, o direito final está sendo prejudicado porque não existe o direito como meio, ter meios para ser educado da mesma forma, ter meios para ter o emprego da mesma forma. O meio acaba comprometendo meio que o fim, o direito como o fim. É igual você falou, não precisaria ter a meio entrada se todos tivessem chances iguais. Pois é, se todos tivessem direitos iguais e também na questão do próprio local, às vezes, né, às vezes nem o próprio local não oferece acessibilidade, não oferece, às vezes, como é que eu vou, ainda é difícil, por exemplo, se eu fosse sair aí com cinco colegas cadeirantes aí para assistir um show, um cinema, às vezes tem cinema que não comporta esse número de cadeiras, de rodas. Você, um cego, para assistir um lugar, onde você vai encontrar um cinema com audiodescrição, coisa parecida, são poucos, ainda que oferece algum serviço desse tipo. Então, acaba que você, será que é justo você pagar exatamente uma entrada inteira se você não tem as mesmas condições do que os outros? É, e muitas vezes, assim, ah, vamos dar um certo benefício previdenciário, algum tipo de benefício para a pessoa com deficiência, porque, assim, lá vai ficar dentro de casa mesmo, compra o que precisa, eles não enxergam a pessoa com deficiência como se jogando na sociedade. Com o meu cartão que vai ser pago, eu vou ser o consumidor aqui, eu vou fechar essa viagem, a sociedade ainda não consegue enxergar isso. É, às vezes, essas, esses, eu vejo muitos benefícios como uma forma de amenizar, né, o problema que ele está causando ali. então, ele me oferece meia entrada porque não, eu falo, não, 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 eu gostaria de pagar uma entrada inteira, só que eu quero o seu cinema aí bem, bem acessível, tem vários problemas. Dá gosto de pagar a entrada inteira nesses casos. É, pois é. Mas, assim, o que você acha que falta hoje para o turismo, para a pessoa com deficiência se desenvolver? É, eu, assim, o que eu acho que melhoraria bastante é vim da própria pessoa com deficiência em em se manifestar, em ter voz, assim, eu, eu já até mudei, né, o meu modo de pensar, assim, sei lá, quando eu vou num lugar e eu vejo alguma coisa errada, eu vou lá e falo, eu não julgo isso como uma reclamação, mas sim como uma orientação e até muita gente, muitos lugares, né, que eu falo, olha, isso daqui está errado aqui, negócio, se você colocasse desse jeito, assim, alguma coisa, assim, o negócio ficaria bem melhor. Aí o pessoal, tem gente que fala, nossa, obrigado, muito obrigado, gente, porque eu não percebi, não tinha ideia, então, eu não julgo como uma reclamação, mas como uma orientação, e eu vejo que muitos lugares a pessoa com deficiência vai ali, sofre, não sei o que, e vai embora calada, daí o lugar, ele não percebe, né, que já fui em lugares em que eles falaram, eu citei, né, alguma coisa que estava errada, ele fala, mas já veio vários cadeirantes aqui, e ninguém nunca falou nada, mas esse é o problema, o pessoal não fala, eu sinto, por exemplo, aqui, São Paulo, São Paulo é uma cidade bem acessível na medida do possível, porque o pessoal daqui é bastante ativo, assim, o pessoal reclama mesmo, ainda tem bastante gente para reclamar, mas o negócio o pessoal fala, fala bastante, e daí isso vai acabando que, virando um círculo, vicioso para o bem, né, o pessoal fala, o pessoal melhora, aí mais gente começa a sair, aí frequentar os lugares, e assim, e assim vai. Por isso que eu falo, né, igual, todo junto pela inclusão do Fábio falou aqui, o acolhimento é tudo, né, a Isadora, ela falou aqui, o problema é risco cultural que já está ruim, tipo, a educação inclusiva, algumas medidas precisam se manter, assim, de forma paliativa, ela está falando aqui, e eu super concordo, porque assim, a educação hoje não é inclusiva, nós não temos como, a gente já está conversando aqui, as mesmas oportunidades, sabe, então, por outro lado, nós queremos pagar o cinema com o completo, nós queremos ter as mesmas oportunidades, mas não é favor, né, não é o favor que eles estão prestando, né. É, educação, eu acredito muito na educação e para muitas coisas, assim, acho que até na parte da educação, não exatamente para nós, para a pessoa com deficiência, mas para todo mundo, assim, o pessoal precisaria aprender, né, o que que é acessibilidade, o que que é pessoa com deficiência, imagine, os arquitetos, arquitetos não aprendem o que que é acessibilidade, ali na faculdade, quem conhece de acessibilidade, arquitetos que conhecem de acessibilidade, foram buscar esses conhecimentos sozinhos, eles foram batalhar sozinhos, porque na faculdade o pessoal aprende muito pouco, num básico, né, e daí, mas eles são obrigados a fazer obra com acessibilidade, então, onde é que está a lógica nisso? Mas para qualquer outro, para um professor, ele tem que, acho que ele não aprende, ali na faculdade, coisa parecida, mas ele precisa atender pessoas com deficiência, então, em todo lugar, está faltando aprender o que que é acessibilidade, inclusão, o que que é pessoas com deficiência, não só pessoas com deficiência, a gente está numa era de tanta diversidade, né, em que muitas vozes aí estão se manifestando, LGBT, negros, mulheres, isso, a gente precisava entender melhor o que que é essa diversidade. Com certeza. A Milena perguntou aqui, a Milena, eu conheci o Ricardo através da Milena, no dia que eu fui live com a Milena, o Ricardo entrou, gente, a Milena perguntou assim, quais são essas novas ideias que você está tendo de falar além do turismo, ela falou para você, quais são os seus novos projetos para falar sobre o que que você está pensando? Ah, Milena, Milena é uma querida, foi ela que eu conheci você por causa dela, não é? Aham, é uma via de mão dova, a live está acontecendo aqui por intermédio da Milena, não é? Pois é, o que eu estou me dedicando mais seria para consultoria, mas a consultoria, eu vejo que o negócio ficaria muito em cima de mim, assim, então eu quero que outras pessoas aprendam esse conhecimento que eu adquiri, adquiri muito por causa do turismo, das viagens que eu fiz, dos lugares que eu visitei, então isso daí me trouxe muito conhecimento e todo dia, na verdade, como eu vou fazendo uns experimentos, então você vai aprendendo muita coisa, então eu estou fazendo um curso, um curso online, porque eu já fiz palestras, cursos aqui em São Paulo, em alguns lugares e tinha pessoas que queriam vir assistir, só que às vezes as pessoas moravam longe, tem uma pessoa lá de Manaus, ela queria muito a gente vir assistir meu curso aqui em São Paulo, só que ela vinha lá de Manaus para São Paulo gastar dinheiro com passagem aérea, hotel, alimentação, fora o tempo, o negócio ficava inviável e me levar também não é uma coisa tão simples, então eu estou fazendo um curso online justamente para isso, para conseguir alcançar mais pessoas e também para ajudar na questão do tempo, que você consegue fazer o curso nas suas horas disponíveis disponíveis e ali eu consigo colocar muito material e eu estou colocando, fazendo muitas, a questão da acessibilidade na prática, funcional, estou chamando de acessibilidade funcional, porque aquilo que o pessoal coloca na norma é uma coisa, às vezes o que é na real, acessibilidade na real, às vezes não é bem assim, os arquitetos, muitos se confundem com tentando seguir a norma, então precisa de uma explicação melhor e acho que nessa, nas minhas experiências eu consigo passar um conhecimento muito maior, então eu quero fazer com que outros aprendam e não ficar só, só em cima de mim, quanto mais gente souber, o negócio melhor, vai melhorar a questão e daí não só para isso, como eu falei, é para todo mundo, não só para a pessoa com deficiência física, vejo muito também a questão da deficiência visual, auditiva, então, quando eu falo acessibilidade é de um modo geral. Com certeza, e quando você tiver esse curso formulado, me avisa para eu divulgar aqui para o pessoal, também vou fazer, porque nós temos sempre a possibilidade de estar aprendendo, e na faculdade, como quando, na sua faculdade de turismo, qual é a atenção que a faculdade de turismo dá para acessibilidade? Não, o negócio ali, eu, é, se bem que a minha faculdade até que era uma faculdade bem acessível, mas tinha os seus problemas também, e tinha um lugar ali que era o laboratório de hotelaria em que só tinha escada, e daí eles tinham um aparelho que você encaixa na sua cadeira de rodas e vai meio que escalando as escadas, só que esse aparelho, ele, a única pessoa que sabia operar esse aparelho era o bombeiro, e mesmo eu tendo a aula nesse laboratório no mesmo dia da semana e no mesmo horário, o negócio eu tinha que ir lá chamar o bombeiro, ele demorava meia hora para chegar, o negócio, então até eu entrar na aula, o professor, meus colegas também ficavam esperando, eles não começavam antes de mim, trazavam todo mundo, se ele sabia que naquele dia e naquele horário eu tinha essa aula, por que ele já não estava ali, e a mesma coisa para sair do lugar, então, e eu não consegui fazer alguma coisa, porque essa faculdade, a universidade não tem pouco dinheiro, não, o negócio, por que não fizeram um elevador, custa caro? Falei que custa caro, caro é a sua mensalidade, que você fica cobrando de tantos alunos aí, você tem condição, negócio, mas eu acabei não conseguindo pressionar eles nessa parte, mas a faculdade também trouxe uma coisa muito boa, assim, para os outros, nos trabalhos que a gente fazia na sala de aula, a professora pedia um projeto de um hotel para os grupos, aí você via que todo mundo fazia uns projetos com acessibilidade, pela questão da convivência, eles entendiam que eu precisava de acessibilidade, então, eles já viam isso como algo que tinha que ser feito, então, meus colegas que estudaram comigo, eles já saíram, vamos dizer, formados com essa, pelo menos, um mínimo de compreensão da acessibilidade. Nossa, que legal, eu acho surpreendente saber como a acessibilidade funciona em outros aspectos. Enquanto você estava falando, a Isa falou assim, que os deficientes de modo geral eles não são unidos, é o cego falando do cego sobre cego e muitas vezes com certa inveja, tipo, eu estou aqui porque eu quero ser melhor do que o outro que está na casa dele, como que ocorre isso com os cadeirantes, assim, vocês são uma classe unida, digamos, que os cegos não são muito não, vou te falar. Os cegos não são unidos? Ah, mas eu acho que são, sei lá, mas os cadeirantes, não, a gente é unido, quer dizer, não se unido, a gente é amigo, a gente compreende as coisas dos outros, tanto que, sei lá, você vê um cadeirante passando na rua ali que você nunca viu na vida, você já sente que ele é seu amigo, você cumprimenta, fala, dá um sorriso, pelo menos um sorriso, mas a falta, é aquilo que eu falei de pessoal, o pessoal não está acomodado, assim, né, então se você vê quem luta aí pelos direitos, quem faz alguma coisa, percebo isso muito quando eu vou em eventos, são sempre as mesmas pessoas, assim, e não só da deficiência física, da deficiência visual, da deficiência auditiva, né, os pessoal que está aí nessa batalha em melhorar a vida, são sempre os mesmos, assim, de vez ou outra vão entrando, claro, gente, e vai, infelizmente também vai morrendo gente, mas, são poucos, é muita gente querendo ver, né, as coisas melhorarem, e reclamam, reclamam, às vezes reclamam enfaticamente ali, até brigam, brigam, mas não faz nada. Sim, aí você falou assim, não é inveja, então explica de novo, porque eu não entendi o que você quis dizer, mas assim, eu, Gabriel, acho que assim, ainda existe um certo resquício de assim, ah, se eu estou aqui é porque eu quero ser melhor do que você, e muitas vezes não, todo mundo está no mesmo fim, de um modo geral, todo mundo está lutando pela acessibilidade nos mais diversos aspectos, né. Ah, não, de inveja, não, não estou querendo ser melhor do que ninguém, assim, não, não de uma forma de arrogante, assim, claro, eu quero ser sempre melhor, mas que, porque esse, o quanto mais eu conseguir ser melhor, vamos dizer, fazer o meu trabalho, prestar minhas consultorias, ensinar mais gente, isso vai ser melhor para todo mundo, não exatamente para mim, também vai ser para mim, mas vai ser para, eu estou pensando nos outros, não exatamente em mim, eu quero fazer isso para, para, só para ficar rico, e para ser famoso, e os outros, que se danem, não é isso. E o aprendizado é mútuo, né, não, não é, é indiscutível isso. A Isa falou assim aqui, é sobre falta de incentivo, um não está incentivando os outros, então, assim, no âmbito do incentivo, você acha que os cadeirantes se incentivam? Ah, eu, assim, pelas coisas, né, que eu faço ali, e pelas respostas que eu tenho, porque uma das coisas, né, que eu, eu costumo fazer, eu posso praticamente todo dia, ali no, no Instagram, é, e, então, eu sempre estou, estou dando alguns exemplos, algumas coisas, e daí muita gente, porque, é, eu, eu passei por isso também, assim, então, no começo, eu via, cadeirantes, gente que estavam aí na ativa, e me serviram de incentivo, eu falei, aí eu quero servir de incentivo também, então, é, botar, sei lá, uma viagem que eu fiz, lá pra, pra bonito, pra Índia, não é, é querer me gabar, e falar, olha só, o que que eu faço, e não sei o que, não, isso daí é, é pra incentivar as pessoas, e, é, é que, algumas, vão se sentir incentivadas, e eu sei disso, porque as pessoas, às vezes, vem, agradecem, comentam, e as outras, podem levar você, pra, pra, como uma pessoa arrogante, ou coisa parecida, é, esse negócio aí, porque você tem dinheiro, ou coisa parecida, a gente não tem, a gente fica nessa, então, sempre vai ter, é melhor não se preocupar tanto com essas coisas, sempre vai ter gente que vai estar gostando do que você faz, e tem gente que não gosta, né, não dá pra agradar todo mundo, né, não, não dá pra agradar todo mundo, às vezes eu posto coisas assim, de, de equipamentos, né, um, vamos dizer, uma cadeira, toda, é, tecnológica, de última geração, é, daí, o pessoal, tem, tem gente que vai lá e fala, é, esse negócio, é custar caro, pra caramba, sustentar, né, é, não, isso não é, nem sou eu, mas fala, é, o pessoal não, não, não faz isso, né, barato pra gente comprar, ele fala, não, não, negócio, a coisa assim, se, se o pessoal botar um equipamento dessa qualidade, com preço lá embaixo, ele, ele não vai estar ganhando nada, ele vai estar perdendo, então, não é assim, é, é, vai, em vez de reclamar, vai atrás, de você, negócio, trabalha, isso, conquista, e, vai comprar o negócio, não reclamar não, eu, eu mesmo, falei, eu, eu tenho condições de, de comprar um porte, falei, não, o negócio é muito caro, mas, eu não estou reclamando, o negócio, se eu quiser, e se eu, eu tivesse vontade mesmo, de comprar um porte, eu ia trabalhar pra caramba, e pegar, e depois comprar, e não ficar reclamando, falar, a Porsche só coloca, olha só o preço do Porsche, tinha que ser, um preço mais barato, pra pegar aí, e todo mundo, comprar, não, não é assim, é, em vez de ficar reclamando, as pessoas, tem que agir mais, assim, e ir atrás, fazer suas conquistas, e não reclamar, reclamar, às vezes, não traz tanto resultado, agora, se você tiver, a cabeça, pra ir, conquistar suas coisas, você vai ser, muito mais feliz, com certeza, gente, alguém tem hora, porque assim, com 59 minutos, o Instagram expulsa a gente, 50, 59 minutos, você tem hora aí, alguém que está assistindo, pode falar, aqui, aqui, o celular, acaba ficando sem, não aparece o horário, pessoal, logo, logo, alguém fala, mas assim, é igual o que eu estava falando, precisa todo mundo estar pelo mesmo fim, é igual o Fábio, que falou que concorda comigo, que é o cego querendo puxar um tapete do outro, eu concordo super com o que ele falou, e aí você falou assim, que os deficientes, de modo geral, precisariam se unir mais, tanto cego com cego, cego com cadeirante, está todo mundo pelo mesmo fim, no final das coisas, no final da situação, né? É, falta, falta mais união, aí, não sei se exatamente, querer prejudicar o outro, coisa parecida, mas, que falta mais união, tem, tem, aí, coisas e concorrências, principalmente, na área do, do comércio, coisa parecida, mas, que, se a gente fosse mais unido, o que eu vejo, por exemplo, pegando o exemplo do turismo, o pessoal, LGBT, né, negócio, esse pessoal está bombando, é, porque, porque esse pessoal é muito unido, então, o turismo LGBT, negócio, ele está crescendo, e vem que empopa, negócio, agora, cadê o turismo acessível, por que que não cresce? É porque, no negócio, o pessoal não tem, as pessoas com deficiência não tem união, é, negócio, falta muito, se a gente fosse mais unido, a gente, com certeza, conquistaria muito mais coisa. Falaram que amo suas reflexões, Ricardo, gente, se essa live tivesse duas horas, a gente ficaria aqui duas horas, conversando tranquilamente, porque, assim, é muito aprendizado, é, 20, é, 8h43, logo, mas a gente vai estar precisando, estar encerrando, porque, senão, eu não consigo salvar, mas, o que que você, eu vou falar, eu brinco aqui com o pessoal, não sei se você já chegou a assistir, que é o Espaço Jabá, agora eu uso o Espaço para falar o que você quiser, divulgar o seu trabalho, fica à vontade, o Espaço é seu. É, o meu, o meu trabalho, né, como eu falei, negócio, todo mundo, é, todo mundo não, mas, muita gente, é, porque, essa transição, né, vamos dizer, está ocorrendo agora, né, eu, eu decidi, meio que, é, sair, né, não falo abandonar, turismo adaptado, né, mas, como, o nome turismo, o pessoal, relaciona muito a viagens, eu não estou fazendo viagem, então, eu decidi, exatamente, tirar o nome da minha empresa, vamos dizer, como turismo adaptado, eu estou me apresentando agora, com o meu nome, eu vou, Ricardo Shimuzakai, acessibilidade. É, Shimuzakai, eu fiquei com dúvida, eu estava até comentando com o pessoal, aqui, não sei se você, quando você entrou, é, o nome, é o jeito que pronuncia, é, é um nome, é complicado, mas eu, eu também pensei nisso, né, falei, não, mas o pessoal aprende, afinal, você, você não conhece, não sabe falar o nome do, do ator, do Arnold Schwarzenegger, acho que o nome dele, é muito mais complicado que o meu, e todo mundo conhece, é uma coisa de você cultivar, negócio, falar, repetir, e o pessoal vai aprender, morrer, é, então, o turismo, o turismo adaptado não vai morrer, vamos dizer assim, é, mas vai ser, então, o nome da minha empresa, é Ricardo Shimuzakai, acessibilidade, e eu vou tratar em vários setores, escola, academias, empresas, e quando eu for nas questões da, de lazer e turismo, vai ser o departamento turismo adaptado, então, é, para pesquisar consultorias, eu faço projetos, já fiz consultorias em alguns lugares, né, o Beto Carreiro, é, da Oktoberfest, isso, às vezes, é, às vezes o, o pessoal não acata todas as orientações que a gente coloca, né, mas, o Beto Carreiro, ele está colocando aos poucos, né, que também não dá para colocar tudo de uma vez, e, mas também nessa parte que eu estou me dedicando bastante agora, que é a questão de ensinar, eu falo que eu, meu trabalho agora é passar meu conhecimento, então, seja pela consultoria, pelas palestras, pelos cursos, treinamentos, então, estou me dedicando bastante à questão do, do curso, do curso online, é um trabalho bastante grande, mas que eu acho que vai ser, bem, bem, é, proveitoso, assim, mesmo para as, para as pessoas, né, eu vi que, ontem você fez uma live com a Renata, é, então, mesmo, é, que é arquiteto, mesmo esse pessoal, né, que, que já estuda, é, a questão da acessibilidade, já tem uma boa compreensão, mas, mesmo assim, tem muita coisa, aí, que, é, a compreensão ainda não é colocada, porque, por mais que eles queiram, né, negócio, a gente, é, que vive a acessibilidade na pele, ali, negócio, a gente acaba encontrando, muitas coisas que não são colocadas na norma, então, ela pode ser, muito bem entendida na norma, mas, a prática, eu falo, a prática, é uma coisa bem diferente, então, eu quero passar, isso, no curso que eu estou preparando. Com certeza, eu vou fazer esse curso, eu vou divulgar aqui para o pessoal, Murilo, é, muito obrigado, ele está elogiando aqui o nosso conteúdo, Isa, nós vamos nos unir, sim, a gente, vamos nos unir, vamos descobrir como, vamos fazer acontecer, eu gostaria de te agradecer, muito, por ter aceito o meu convite, você vai voltar, que esse assunto, não se esgota, em 53, 54 minutos, e, vai estar no canal, galera, essa live, no seu direito inclusivo, sigam o Ricardo, aproveitem esse conteúdo ótimo, que ele propaga, e, eu acho importantíssimo, não, é, ter conhecimento de outras deficientes, eu aprendo muito com esse perfil, eu aprendo muito com o Ricardo, com as reflexões dele, e já está convidado para uma próxima. Tá certo, a gente combina. foi a primeira, foi a sua primeira live, né, aqui aí, o que você achou? Não, achei, achei muito bom, é muito bom, como falei, fazer essa, essa troca de experiência, né, até porque, como você está fazendo, assim, eu, eu tenho um bom entendimento da questão da deficiência física, mas mesmo dentro disso, há muitas variações, mas, o entendimento, né, da deficiência visual, por exemplo, é, eu, eu, eu tenho um bom entendimento, mas eu gosto muito de pegar das opiniões do próprio usuário, né, então, eu tenho conversado bastante com a Milena, por exemplo, para saber a questão da, eu entendo o que que é baixa visão, mas, muitas coisas você não entende, só um, quem vive isso na pele, entende, então, vejo muito, uma coisa muito legal, de você, tá, ah, pegando, e pegando várias pessoas, né, fora do seu círculo de, de entendimento, que é, a cegueira, e tentar, espalhar esse, esses assuntos, com certeza, gente, as pessoas, as outras páginas que estão aqui, tem a Maíra, do quem não viu a Maíra ver, o, o, todo junto pela inclusão do Fábio, o olhar cotidiano da Isa, sigam todos, que é muito conteúdo de qualidade, para, vocês não seguirem, sigam todos, opiniões diversas, agora eu vou ter que fechar a live, senão, ele não me deixa salvar, tá, tá certo, fechou, galera, muito obrigado, Ricardo, faça uma live no seu perfil agora, que eu quero assistir, tá, um abraço, boa noite a todos, tchau, gente, atalhos, vai só ver desativado, vai só ver ativado, modo avião, botão, dados, wi-fi, bluetooth, mostrar, iphone, faixa, repro, próximo, bloquear, não perto, brilho, volume, espelhar, lanterna, timer, calculador, câmera, selecionado, selecionado, gravação,